E aí galera, tá começando mais um vídeo aqui no canal e dessa vez nós estamos novamente com Black Ops 3 Dead Ops Eu vi que vocês gostaram do Zumbi Bolt, então trouxe mais Zumbis Bolt Dessa vez vamos ver se conseguimos chegar numa rodada boa, porque a outra não foi tão boa assim, acabou logo Pra você que não sabe, eu tenho desespero com jogos que envolvem Zumbi Esse eu não tenho muito, porque tipo assim, é de boa no começo, né? Depois eu tenho um pouquinho de medo, mas é de cima, sabe? Eu tenho medo quando a visão é a primeira pessoa Aí, danou-se tudo Bom, pra você que não sabe, a gente tem que pegar os ourinhos, seguir o caminho e atrás da nossa galinha Porque um gorila pegou a nossa galinha, porque a galinha do gorila morreu E aí o gorila pegou a nossa galinha e eu já falei isso de novo E a gente tem que ir atrás da nossa galinha Basicamente isso Aí aqui é o momento que a gente vira better Porque já veio o primeiro corredor da corrida Zumbi Tá? É assim que funciona Esses zumbis não tão pra brincadeira não, gente É a Olimpíada Zumbi Aquela carta não é de Deus, tá bom? Aquela carta ali deixa o jogo todinho em primeira pessoa E aí você faz o que? Tem um teatro do coração Na verdade, gente, tem um teatro do coração E assim você faz o que? Essa carta aparece bem no meio Assim, quando você sai, você já pega ela Aí você fica, pô, não queria ter pegado ela Mas pô, eu peguei a carta e eu tô falando demais, né? Ai, fiquei até sem ar Mas é esse o objetivo Falar pra caramba e desconcentrar o medo do zumbi Quase fui pega ali, hein? Cê é doido Ô louco, tio A carta já sumiu daqui Então nós pode transitar por aqui Essa palavra exige, exige Tá em contexto? Não sei Ô, cacetada Eu só não entendi por que o macaco quer uma galinha É um macaco, é um gorila E esse termo devia continuar da onde a gente parou, gente É impossível conseguir tudo isso aí Até chegar até ali É um zumbi furacão esse, gente Tá? Zumbi furacão não faz brincadeira Ui Ah, aqui é essa parte que aparece gorila, tá? E ele vem correndo atrás da gente E a gente tem que correr dele lá em cima Tá vendo? O bom é que a nossa bala é infinita Mas, tipo, tem hora que ela começa a ficar mais fraca Porque as rodadas vão aumentando E aí a gente tem que pegar uns canos de caveira Que fica caindo do céu Pra deixar a arma mais forte Hora de virar a battery Tô morfando que nem Power Ranger Ui Ó, as caverinhas Deixa eu botar em você já As caverinhas caem daqui do chão E aqui você atira assim mesmo Não tá nem aí Ah, o que mais me assusta é a trilha sonora, sabe? Tipo, o perfeito que eles falam Então, isso me apavora Por isso eu tenho medo de jogo de zumbi Gente, eu tô bocejando pra caramba E eu não tô com sono Agora eu peguei os pezinhos do Flash Qual que é o nome daquele deus Grego lá Sim, eu não sei falar essa palavra Que Corre rápido Eu esqueci, mas se eu achar eu coloco Ele aí na tela Parece as botinhas dele Ai, gente, sai daqui Eu quero pegar a minha Ui O que que é isso, menina? Não sei As armas que a gente pega Elas têm munição Esgotável, né? Agora a nossa do joguinho em si não tem Agora é a fase do zumbi caipira Tá bom? Rodada de desafio O zumbi caipira é o mais doido, né? Porque vem boi Ou não é boi Eu não sei se é búfalo Não sei o que que é isso Mas o zumbi caipira Corre pra caramba em cima de você Junto com o boi Morfado com o burro Com o burro? Era com o búfalo Nem sei pra que eu tô falando Mas esses aí Correm muito rápido E eles vêm de grupo Porque eles são manadas zumbi Manadas zumbi caipira Quase fui a decapelada E eu fico toda confusa Meu queixo tá coçando Ai meu Deus É assim Você vai tentando, né? Porque o negócio é osso Aí você dá o quê? Uma barrizada do chaves na cabeça dele Mas eu não sei como mata Se só mata com um tiro na cabeça Mas a barrizada mata também Aí você solta uma bomba de lex Que é assim tipo Explosando o cair Azumbi caipira E esse foi meu barulho de bomba Que não foi muito bom Mas deu pra entender Temos uma bolota ali no chão Se conseguirmos passar É uma nada pegando E eu estou falando sem parar isso Estou falando sem parar Olha que legal esse negócio Mata todo mundo Eu nunca tinha pegado antes Agora tá chovendo caveirinhas Caveirinhas fazem o quê? Deixar sua arma melhor Então caixa todos os caveirinhos vermelhos Eita que erosca Ó, tá vendo? Tanto que o meu... Como é que chama? Ah, peguei uma vidinha ali Ah, o meu tirinho fica roxo, sei lá Ah, fire and break de volta Gente, agora estamos morfadas no fire and break Tá bom? Peguei outra vidinha Isso é ótimo Porque pra conseguir vidinha desse negócio É osso Mentira Um wraps Vamos virar um wraps Eita, birosqueira Explodiu O boi, búfalo, sei lá o quê Agora nós temos carne, né Pelo menos dá pra sobreviver E matar com o zumbi Porque você vira o quê? Você vira um wraps E aí você faz o quê? Você mata o boi, zumbi, búfalo E você come Menos o zumbi, tá? Porque o zumbi não pode comer Você tem que fazer dieta de zumbi Porque senão você vira um zumbi Mas você pode fazer o quê com o zumbi? Catar ele Eu nunca falei que o zumbi não vai ficar só Você pode catar ele E passar os trecos dele em você Porque aí o zumbi não vai ver Que você é um zumbi Que você não é um zumbi E vai ficar tudo bem Vocês entenderam a lógica Do supervivência e ataque Do apocalipse zumbi? Eu espero que sim Porque é difícil explicar Mas primeiro você tem que virar um wraps Tá bom? Gente, eu realmente estou ficando sem ar Porque eu estou falando muito rápido Eita, até soluciei agora Vamos descobrir Ah, eu vou dormir de galinha Normalmente da minha galinha Tem uns pintinhos para nascer ali Máquina de guerra Qual que é a frase dela, gente? Eu até esqueci Faz tanto tempo que eu não jogo Code normal Vocês viram falando para mim Gravar a Code de novo Eu vou gravar a Code Mas... Ai, eu morri Mas de jeito diferente A minha galinha vai estar louca Agora está tirando bomba Para todo lado Ok, galinha? É... Já que vocês querem Que eu grave o Code online Eu vou gravar as merda Que eu faço no Code online Que vocês não veem Que não está nas minhas gravações Então... Fiquem ligados no canal Que vai ter as besteiras Que a gente faz no Code E vocês nunca viram Tipo as besteiras mesmo Tipo as mortes mais bugadas Que dava Para sobreviver e a morrer É porque na real Eu enjoei um pouquinho de Code E eu me viciei em Overwatch E aí eu procurei outros modos de Code Como Zombies E esse aí Que é Dead Ops Ai! Meu Deus Fuge, 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 fuge Mentira Mentira que ele me pegou Mentira, gente Isso é o que? Jogo roubando Jogo roubando é assim Foi uma mentira Esse daí do final Mas tá tudo certo Eu vou terminando o vídeo por aqui Só tô pausando mesmo Porque eu vou continuar Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixe seu joinha Esqueça que eu posso ficar com seus amigos E se inscreve no canal Todas as minhas redes sociais Estão aparecendo aqui do lado Junto com a minha caixa postal Se quiser me mandar algo Só seguir tudo que está lá E é isso Um beijo pra quem fica E até o próximo vídeo